E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Aconteceu em Moz. E no vídeo de hoje vamos conhecer a casa da diva Soraya Ramos. Caso seja novo por aqui, agradeceremos muito o seu apoio deixando o seu like e partilhando para alguém que você conhece que ama muito essa mulher que tem uma voz incrível. E vamos ao conteúdo do vídeo. Há meses atrás, a nossa diva da lusofonia Soraya Ramos realizou um dos seus sonhos ao comprar a sua primeira e própria casa em Portugal. E ela não podia deixar de partilhar com seus fãs essa notícia. E a tal casa é bem grande. No vídeo podemos ver um pouco do interior da casa. Infelizmente não deu para contar os quartos e as casas de banho e por aí em diante. que a casa possui. E ela não deixou de agradecer aos seus fãs pelo apoio. Confira. Olá pessoal, nós temos uma pequena novidade para vocês. Como eu tinha dito, nós conquistámos algo. Compramos a nossa primeira casa. Venham conhecer, venham, venham conosco. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Caso tenha gostado já vai deixar o seu like E caso seja novo por aqui Agradeceremos bastante o seu apoio Se inscrevendo no canal E ativando no sininho das notificações Dessa forma Você estará por dentro de todas as novidades Dos famosos de língua oficial portuguesa E tchau Até no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus